Nesse vídeo eu vou te trazer aqui informações sobre o maior concurso público de Polícia Militar do País que vai acontecer esse ano, concurso público da Polícia Militar do Pará, 4.400 vagas. Vamos juntos? Olha só, gente, foi anunciado pelo governo do Estado do Pará 4.400 vagas para a Polícia Militar do Pará. Dessas 4.400 vagas, 4.000 vão ser só para soldado da Polícia Militar e 400 vagas para o cargo de oficial da Polícia Militar. Lógico, soldado temos os requisitos para quem quer ser soldado, para oficial temos os requisitos para quem quer ser oficial. Eu fui buscar os requisitos e tivemos uma alteração dos requisitos da Polícia Militar do Pará que aconteceu em 2020, com a Lei 8.971 de 2020, que alterou ali alguns pontos de requisitos para uma pessoa entrar nos quadros da Polícia Militar do Pará. Então, já trouxe aqui um resumo aqui para vocês, para ficar tudo bem simples, tá? Cara, você quer ser oficial da Polícia Militar do Pará? Então, a tua idade tem que ser de 18 até 30 anos. Você tem que ser bacharel em Direito, tá? Você tem que ter altura homem, tem que ter de 1,60m e diante, mulher 1,55m. E carteira de motorista categoria B. Fábio, eu quero ser soldado. Soldado, também 18 a 30 anos, só que há escolaridade exigida apenas ensino médio. Também altura 1,60m para homens e 1,55m para as mulheres, categoria B. Gente, o que eu trago para vocês é que é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade esse concurso porque é uma quantidade absurda de vagas e a quantidade de pessoas que realmente chega na última etapa do concurso público desses é muito baixa. Então, assim, temos ali 4 mil vagas para soldado. Vai para uma prova física o dobro ou o triplo de pessoas. Ou seja, podemos chegar a 12 mil aprovados para uma prova física. Porque na prova física reprova muita gente. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês só de prova física desse concurso da Polícia Militar do Pará. Mas o que eu quero trazer para vocês é que não percam essa oportunidade. Se você deseja fazer parte da Polícia Militar do Pará. Eu quero te perguntar aqui alguma coisa. Comenta aqui nos comentários qual a tua idade, se você vai fazer concurso para oficial, se você vai fazer concurso para soldado. Comenta alguma dúvida, alguma dúvida que você tenha. Que graças a com esses comentários eu vou trazer mais e mais conteúdos para você. E pretende fazer parte da Polícia Militar do Pará. Vamos juntos!